O Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Zamboni Lins Filho e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Zamboni e você está, a partir deste momento, no programa Saber Direito. Desde o início da semana, nós estamos falando, ministrando, um mini curso de Direito Penal no que tange ao assunto Lei Penal e sua aplicação. Na primeira aula, nós falamos sobre o princípio da legalidade e seus desdobramentos. Na segunda aula, nós falamos das leis penais no tempo. Na terceira e quarta aula, nós nos reportamos a aplicação da lei penal no espaço. Nesta quinta e última aula, nós vamos para as disposições finais. Nós vamos falar dos artigos 9, 10, 11 e 12 do Código Penal. E aí nós vamos encerrar de maneira, acho que até hercúlea, porque é muito assunto. Muitas pessoas próximas a mim disseram, olha, é muito assunto para você dar em 5 aulas e 50 minutos. Mas eu tentei fazer o melhor, eu tentei falar o máximo possível, abranger o máximo de temas. E agora nós vamos encerrar, porque a partir do 13º artigo, já se inicia no nosso Código a parte referente à teoria geral do crime. Então, para encerrar, lei penal e sua aplicação, nós vamos falar dos artigos 9, 10, 11 e 12. Segundo, começando no artigo 9, o artigo 9 diz o seguinte, que a sentença proferida no estrangeiro pode vir a ser homologada no Brasil para restituição de dano ou para sujeitar o infrator à aplicação de medida de segurança. Antes de falar um pouco mais sobre isso, vejam, a sentença condenatória de per si, no nosso direito penal brasileiro, direito penal e processual penal brasileiro, por si só, ela já gera o dever de se indenizar. Daí por que se diz que nem todo ilícito civil é ilícito penal, mas todo ilícito penal é um ilícito civil. Então, havendo a sentença condenatória no âmbito penal, o dever de indenizar será gerado automaticamente, sem discussão meritória no juízo civil, isso aí vocês encontram de acordo com os artigos 935 do Código Civil e 63 e 64 do Código de Processo Penal. Tanto é assim, que a sentença penal condenatória já gera automaticamente um direito de indenização, que o próprio Código de Processo Penal, após a reforma, no seu artigo 397, ele diz que o juiz já pode, o juiz criminal já pode, inclusive, fixar na sentença condenatória o valor mínimo para indenização. Então, veja, o valor mínimo, o juiz civil pode colocar mais, pode, mas não pode colocar menos, porque o Código de Processo Penal diz que o juiz criminal vai poder aplicar, vai poder dosar o valor mínimo para indenização na própria sentença condenatória, de acordo com o artigo 397 do Código de Processo Penal. Vejam, esta sentença penal condenatória, oriunda do direito brasileiro, já gera automaticamente alguns efeitos. Dentre eles, o dever de indenizar os efeitos extrapenais dos artigos 91 e 92 do Código Penal. Só que pode acontecer da sentença penal condenatória ser oriunda de Estado estrangeiro, de jurisdição estrangeira. E aí, nesse caso, essa sentença penal condenatória, oriunda de Estado estrangeiro, ela vai gerar efeitos no Brasil? Ela pode gerar efeitos no Brasil? A resposta é que sim, pode. Mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Esta sentença penal condenatória, oriunda de jurisdição estrangeira, ela terá, obrigatoriamente, que ser homologada no Brasil, para que possa surtir os seus efeitos, os efeitos pertinentes. E a quem cabe essa homologação? A quem compete essa homologação? Bom, até antes da emenda constitucional nº 45 de 2004, competia ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Só que após essa emenda constitucional nº 45 de 2004, a competência para homologação dessa sentença penal condenatória estrangeira passou a ser do Superior Tribunal de Justiça. Passou a ser do STJ. Ok? Então, hoje, o STJ é o órgão competente para homologação desta sentença penal condenatória estrangeira aqui no Brasil. Certo? Agora, o STF, em sua súmula 420, ele disse o seguinte, tudo bem, a homologação dessa sentença penal condenatória, o STJ, no caso, o órgão competente, ele deve exigir prova do trânsito em julgado. O STF diz que essa homologação só pode ser feita com a prova do trânsito em julgado da mesma. E ele diz isso através de sua súmula 420. Certo? Bom, vamos lá. Sentença penal condenatória estrangeira. Pode produzir efeito no Brasil? Pode. Desde que? Homologada. Homologada por quem? Pelo STJ. E o STJ precisa do que para homologar? A prova do trânsito em julgado. Súmula 420 do STF. Agora, como se dá esse exame do STJ? Esse exame do STJ é um exame meramente formal. Meramente formal. Tal como está previsto no artigo 788 do Código de Processo Penal. Então, lá no artigo 788, vocês vão ver que este exame é tão somente formal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o STJ não compete ao STJ quando a homologação deste trígido penal condenatório estrangeiro não cabe ao STJ fazer uma análise meritória. Não vai caber ao STJ dizer se está certo, errado, injusto, justo. Não. É uma análise tão somente formal como se dessume do artigo 788 do Código de Processo Penal. STJ homologa com prova de trânsito em julgado e o exame é meramente formal. Ok? Vejam. Diz lá o artigo 9º do Código Penal. A sentença penal condenatória estrangeira, quando homologada, pode surtir efeito no Brasil da seguinte forma. obrigar o condenado à restituição do dano ou sujeitá-lo a, sujeitar, no caso, o infrator da infração penal à medida de segurança. Só que é automático? Não. Não é automático. O próprio artigo 9º vai dizer, se só para essa sentença penal condenatória estrangeira, sujeitar o condenado à reparação do dano, esta situação irá depender de pedido da parte interessada. Está lá no artigo 9º, inciso 1º do Código Penal. Vai depender de pedido da parte interessada. E se for na segunda situação? Para sujeitar o sujeito ativo da infração penal à medida de segurança. Nesse caso, vai ter que existir um tratado entre os dois países, neste sentido. Se não existir, tudo bem. Se não existir, ainda tem uma possibilidade, que é qual? Requisição do ministro da Justiça. Então, vejam, artigo 9º do Código Penal. Sentença penal condenatória estrangeira pode, depois de homologada, sujeitar o condenado a reparação do dano, desde que a pedido da parte interessada. Ou sujeitar o autor da infração penal à medida de segurança, desde que haja tratado entre os dois países ou não havendo tratado, haja pedido, exista pedido do ministro da Justiça. Certo? É isto o que diz o artigo 9º do Código Penal. Vejam. Importante frisar que este artigo 9º do Código Penal não se aplica à extraterritorialidade incondicionada. Lembrem-se do artigo 8º. Lembrem-se do artigo 8º, que falava da pena cumprida no estrangeiro. O artigo 8º, eu disse, olha gente, esse artigo 8º não se aplica à extraterritorialidade incondicionada. Se aplica não. E o artigo 9º, que fala da eficácia da ciência penal estrangeira, eu agora estou dizendo que ele não se aplica à incondicionada. Ele vai se aplicar à condicionada. É lógico, gente. Vejam. Se eu dissesse que o artigo 9º se aplica à extraterritorialidade incondicionada, não faria sentido. Porque, veja, se eu disse que a sentença penal condenatória estrangeira, para, por exemplo, obrigar o condenado a reparação do dano aqui no Brasil, após a homologação, havendo pedido da parte interessada, o exame, eu falei que o exame do STJ para a homologação é meramente formal, não vai haver análise meritória. Gente, se estivéssemos diante de extraterritorialidade incondicionada, pouco iria interessar essa sentença penal condenatória estrangeira para fins de reparação do dano, porque ele seria processado e julgado de novo aqui no Brasil. E aí, ele sendo condenado aqui no Brasil, esta sentença penal condenatória iria servir para fins de indenização. Então, essa situação do artigo 9º, ela se aplica para extraterritorialidade condicionada, porque ele foi processado, julgado e condenado lá, cumpriu a pena lá, voltou para o Brasil, não vai poder ser punido aqui, pela ausência de uma daquelas condições que a gente já viu. Certo? Mas aí, este título penal condenatório estrangeiro vai servir como título executivo no juízo civil, sem possibilidade de análise meritória, havendo pedido da parte interessada, nesse exemplo aqui que eu estou dando. Ok? Só mais uma observação, que era para eu ter dado no encontro passado, mas acabou passando batida, eu dou agora. Você está acompanhando o minicurso inteiro, você vai sair dele com essa informação. Quando eu falei de extraterritorialidade, que é quando a lei penal brasileira sai do Brasil para ser aplicada a fato praticado no estrangeiro, essa extraterritorialidade não se aplica a contravenções penais. Certo? Então, não existe possibilidade de extraterritorialidade, seja incondicionada, seja condicionada, seja hipercondicionada, a contravenções penais. Ok? Então, está dada essa informação que era para ter sido dada na aula anterior, então vamos agora à primeira pergunta da aula de hoje. Pedro, sua pergunta é muito boa, porque ela vem para servir como base de diferenciação entre um prazo de natureza penal e um prazo de natureza processual. Certo? Veja, como se dá a contagem do prazo se ele for um prazo penal? Está lá no artigo décimo do Código Penal. Inclui-se o dia do começo e exclui-se o dia do fim. Ah, professor, eu já escutei que o prazo se conta assim, eu aprendi, eu trabalho na justiça, sou estagiário ou servidor, e aí eu aprendi que tem o prazo lá, eu excluo o dia do começo e incluo o dia do fim. E se cair o dia do fim no fim de semana, eu prorrogo para a segunda. Isso é com relação a prazo de natureza processual. Então, um prazo de natureza processual pode vir a ser prorrogado. O de natureza penal, não. Então, vejam. Primeira diferença entre o prazo de natureza penal. Inclui-se o começo, exclui o fim e não se prorroga. Terminou no sábado, é o último dia. No sábado. Terminou no domingo, é o último dia. No domingo. Já no prazo processual penal, você vai excluir o começo e incluir o fim. E se o fim for num sábado, por exemplo, você prorroga ele a segunda. Então, o prazo processual penal, ele admite prorrogação. Mas o prazo penal não admite prorrogação. E por quê? Lembre-se da lógica. O direito penal brasileiro foi construído para favorecer o réu. Pronto. Então, qual prazo for um prazo penal é mais benéfico para o réu que não se inclua o dia do fim e que ele não seja prorrogado. Então, vejam. Qual é um exemplo de um prazo penal? Prisão. Tempo de prisão. O cara foi preso numa segunda, dia 10. E aí, vamos botar aí que ele foi preso por uma prisão temporária, vamos botar aí cinco dias. Então, dia 10, primeiro dia, 11, 12, 13, 14. Então, nesse caso, eu incluí o dia do começo, que foi o décimo dia. Aí veio 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. 13, acabou o prazo. Ok? 13, acabou o prazo. Então, neste exemplo, o prazo foi contado de forma penal. Por quê? Porque era da forma mais benéfica ao réu. Não admite-se prorrogação. E se esse último prazo da prisão ocorresse num sábado? Solta no sábado. Não pode prorrogar, cara. É prazo penal. Não admite prorrogação. Ok? Diferentemente do processual. Vamos lá. Um ato citatório. O cara tem 10 dias, de acordo com o processo penal, para responder à acusação. Então, vai excluir o dia do começo da intimação e vai incluir o fim. E se o dia do fim for um sábado, prorroga para a segunda. For um domingo, prorroga para a segunda. Ok? Então, existe essa diferenciação. Prazo penal não admite prorrogação. Mas, embora o prazo penal não admita prorrogação, ele admite suspensão e interrupção. Tal como se extrai dos artigos 116 e 117 do Código Penal. Ok? E aí, gente? Passando do artigo décimo, chegamos no artigo décimo primeiro. Que trata das frações não computáveis da pena. Gente, o artigo 11 diz o seguinte. Desprezam-se as frações. Então, por exemplo, o cara foi preso em flagrante. O cara foi preso em flagrante. O juiz, no mesmo dia, recebeu o flagrante, converteu agora a nova lei de prisões exige isso. Ele converteu a prisão em flagrante em preventiva. Certo? Ele foi preso às 22 horas do dia 10. Esse dia 10 vai ser contado como o dia inteiro. Em respeito ao artigo 11 do Código Penal. Então, ele foi preso apenas 22 horas do dia 10. Esse dia 10 vai ser contado como o dia inteiro. Como o dia inteiro. Certo? Esta é a lógica do artigo 11. Quando fala em frações não computáveis da pena. E também se aplica a penas de multa. Ok? Também as frações de reais. Certo? Gente, agora nós vamos entrar no último ponto do nosso mini curso. Esse último ponto é muito importante. Sobretudo porque, se você estudar para graduação, graduação ou concurso público, você provavelmente vai precisar estudar leis penais especiais. E aí você vai precisar dominar o assunto que eu vou falar agora, que é conflito aparente de normas penais. Primeiramente, o que vem a ser conflito aparente de normas penais. Gente, conflito aparente de normas penais, vocês não podem confundir com conflito de leis penais no tempo. No conflito de leis penais no tempo, o conflito se dá entre lei revogada e lei vigente. Por exemplo. No conflito aparente de normas, o conflito é meramente aparente, como o próprio nome já diz, de normas. Então, é como se, no mesmo caso, fosse possível aplicar duas normas sobre ele. Mas, como o próprio nome já diz, o conflito é aparente. Então, não vai ser possível, porque ele vai ser solucionado através desses princípios solucionadores dos conflitos aparentes de normas penais. Então, vejam. Quais são esses princípios? Nós temos o princípio da subsidiariedade, o princípio da especialidade e o princípio da consunção. Mas, professor, já ouviu falar do princípio da alternatividade. Eu me filio à parte da doutrina que diz que o princípio da alternatividade não é princípio solucionador de conflito aparente de normas penais. Porque o princípio da alternatividade, ele tem aplicabilidade àqueles crimes de conteúdo múltiplo, de ação múltipla. Os crimes que possuem mais de um verbo, como, por exemplo, o artigo 33 da lei de drogas. Importar, exportar, remeter, guardar, consigo, transportar. Então, nesse tipo de crime vai incidir o princípio da alternatividade, porque você só precisa praticar um desses verbos. Se você importar e exportar, o crime é único. Você não tem dois crimes de tráfico, certo? Então, o princípio da alternatividade, ele serve para solucionar um problema existente dentro da própria norma, e não entre mais de uma norma, ok? Então, vamos ao primeiro princípio solucionador do conflito aparente de normas, que é o princípio da subsidiariedade. Gente, no princípio da subsidiariedade, há uma relação de crime de menor gravidade com crime de maior gravidade. O princípio da subsidiariedade, ele tem aplicação naqueles tipos penais chamados tipos penais subsidiários. Este princípio, ele se divide em duas facetas. Essa subsidiariedade pode ser expressa ou pode ser uma subsidiariedade tácita. Como se exemplifica? Vejam, no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, está tipificado o crime de disparo de arma de fogo. E diz o seguinte, disparar arma de fogo em via pública, desde que não seja com a intenção de praticar crime mais grave. Então, observe que o próprio crime, o próprio tipo penal, já diz lá no seu texto. Você só vai ser aplicado o tipo penal subsidiário, se você não for praticado com o intuito de praticar outro mais grave. Então, a própria lei trouxe no seu texto, daí porque o nome subsidiariedade expressa, escrita na lei. Então, se você atira contra alguém em via pública com a intenção de matar uma pessoa, você não vai responder por homicídio e pelo artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Porque o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento é um tipo penal subsidiário. Ele mesmo já disse no seu texto, só vai ser aplicado se não for para com o intuito de ocorrer um crime mais grave. Certo? Aí vejam, a subsidiariedade, além de ser expressa, ela pode ser também tácita. Ou seja, será tácita quando a lei não trouxer no seu tipo a expressão. Se o fato não constituir ou tiver a intenção de praticar crime mais grave. E aí, como é que se fala em subsidiariedade tácita? Imagine o seguinte, o furto qualificado por rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa. Gente, quando crimes menos graves, eles estão dentro da tipificação de determinado tipo penal mais grave, esses tipos penais são considerados subsidiários de forma tácita. Então, vejam, furto qualificado mediante rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa. Tá lá no artigo 155, parágrafo 4º, essa possibilidade. Aí vamos imaginar o seguinte, o agente, para furtar uma residência, ele arromba a porta daquela residência. Gente, rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da coisa. Ora, se o cara rompeu ou destruiu obstáculo à subtração da coisa, ele praticou um crime de dano. Artigo 163 do Código Penal. Que é justamente quando você destrói, deteriora coisa alheia. Nesse caso, a porta lá da residência. Mas, o próprio tipo penal qualificado do furto, nessa situação específica, já traz o dano íncito. Aí você vai responder por dano, mas furto qualificado, de jeito nenhum. Até porque seria um bis e idem gravíssimo. Ok? Então, isso é o princípio da subsidiariedade em sua faceta tácita. Ok? Então, vamos agora à segunda pergunta. Eu gostaria de saber se importar ou exportar drogas configura o crime de contrabando. Gente, estão vendo como é importante saber sobre princípios solucionadores de conflitos aparentes de normas? Porque quando você vai partir para a legislação penal especial, você pode se deparar com uma pergunta mais ou menos dessa forma. Ora, se eu não domino, se eu não sei os princípios solucionadores de conflitos aparentes de normas, eu posso realmente ter uma confusão. Porque, vejam, o artigo 334 do Código Penal, que fala em contrabando, diz o seguinte. Importar ou exportar, mercadoria proibida. E se eu importar ou exportar, droga entorpecente? Entorpecente não é uma substância proibida, é uma substância proibida. É sim. Então, peraí. Eu vou responder por contrabando, artigo 334, crime contra a administração da justiça, ou eu vou responder pelo artigo 33 da lei de drogas, por tráfico de drogas? A resposta vem de acordo com o segundo princípio solucionador de conflitos aparentes de normas, que é o princípio da especialidade, que possui o brocado no latim, lex speciale, derrogate, lei generale. Lei especial se aplica preferencialmente à lei geral. Isso está expresso lá no artigo 12 do Código Penal. Então, vejam. Neste caso, a norma do contrabando, ela é uma norma genérica. Na especialidade, enquanto que na subsidiariedade é uma relação de crime menos grave e crime mais grave, na especialidade, o que há é uma relação de gênero e espécie. O contrabando é uma norma geral. Importar ou exportar a mercadoria é proibida. Ponto. Mas, vem o artigo 33 da lei de drogas e diz que, se a mercadoria proibida for droga, o crime é tráfico de drogas. Então, observe. É uma lei que trata de importação ou exportação de mercadoria proibida? É. Mas, é uma lei mais específica. Porque, enquanto o contrabando fala de todas as mercadorias proibidas, a lei de drogas está sendo específica. Então, ela vai ser aplicada em detrimento da norma geral, que é o contrabando. Outro exemplo é a lei de armas. A lei de armas, 10.826, barra 2003, ela traz lá o crime de tráfico internacional de armas de fogo. Então, importar ou exportar arma de fogo sem autorização é mercadoria proibida? É mercadoria proibida. Mas, eu vou aplicar o Estatuto do Desarmamento ou eu vou aplicar o crime de contrabando? O Estatuto do Desarmamento, porque é uma lei mais específica. Então, isso é o princípio da especialidade. E, por fim, o nosso último princípio, solucionador de conflito aparente de normas, eu quero, antes de adentrá-lo, chamar a terceira pergunta. Eu gostaria de saber se quem invade uma casa para furtar responde por dois crimes ou apenas um? Pergunta perfeita, porque vai encaixar imediatamente no princípio que eu quero explicar para vocês, que se chama princípio da consunção. O princípio da consunção diz o seguinte, Crime que é meio ou parte necessária para a consecução de outro. E aí eu já quero alertá-los do seguinte, tomem cuidado, tomem cuidado. Quando escutarem por aí que princípio da consunção é crime menos grave, que serve como meio para outro mais grave, você tapa os ouvidos. Porque não é isso que reza o princípio da consunção. Não é uma relação de crime mais grave e crime menos grave. É uma relação de crime meio e crime fim. Porque se você for pensar dessa forma, crime menos grave, que serve como meio para outro mais grave, você vai esbarrar na súmula 17 do STJ, que diz que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, fica por este absorvido. O que é que essa súmula está querendo dizer? Está querendo dizer que quando o falso é praticado com o fim de praticar tão somente o estelionato, sem mais potencialidade lesiva, o crime de falso vai ser absorvido pelo crime de estelionato. Isso é um exemplo de crime menos grave, que é o estelionato, absorvendo um crime mais grave, que é o crime de falsidade. Então, tomem cuidado. Não existe uma relação de crime mais grave e crime menos grave. A relação aqui é meio e fim. Certo? Essa é a maneira correta de se enxergar o princípio da consulção. E aí, eu quero dividir o princípio da consulção para encerrar entre suas quatro facetas. Certo? O princípio da consulção pode se manifestar num crime progressivo, numa progressão criminosa, num antefacto impunível e num pós-facto impunível. Vamos explicar cada uma delas e eu não esqueci da pergunta do colega. Certo? Vejam. O que vem a ser crime progressivo? Vocês fiquem aí na cabeça que essas quatro facetas, todas elas se constituem princípio da consulção. Certo? Está tranquilo. Então, tudo que eu falar agora, essas modalidades que eu vou explicar, tudo é princípio da consulção. Certo? Só vai mudar aí a sua subforma. Ok? Então, vejam. A primeira espécie do gênero consulção é crime progressivo. E o que vem a ser crime progressivo? Crime progressivo é quando eu pratico um crime que é meio necessário para a consecução de outro crime. mas esse meio necessário, observe a palavra necessário. Tem que ter. Tem que ter. Então, qual é o melhor exemplo? O crime de homicídio. Para você matar uma pessoa, necessariamente, você tem que ofender a sua integridade física e necessariamente você tem que ofender, se não a integridade física, a sua saúde, a saúde da pessoa. Então, para você matar uma pessoa, artigo 121 do Código Penal, necessariamente, você tem que praticar o crime do artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal. Ofender a saúde ou integridade física de outrem. Então, neste caso, observe que eu não mato sem praticar lesão corporal. Certo? Então, esse crime de lesão corporal é um meio necessário para a consecução do meu crime fim, que é o crime de homicídio. Ok? E aí vem a segunda espécie do gênero consunção, que é a progressão criminosa. Alexandre, é a mesma coisa. É não. É não. E tomo muito cuidado. No crime progressivo, a minha intenção é a mesma desde o começo. Eu quero matar desde o começo. Meu dolo é matar. Homicídio. E aí, eu preciso passar pela lesão corporal. Certo? Ok. Crime progressivo. Na progressão criminosa, o que há é uma mutação no dolo do agente. Veja o seguinte. O dolo do agente é lesão corporal. Então, ele está causando lesões corporais em uma pessoa com a intenção tão somente de ofender a integridade física ou a saúde dela. Ele não quer matar. Mas ele está lá dando uma pisa na pessoa e durante a pisa ele está achando aquilo o máximo. Aí ele, pô, que legal. Me empolguei. agora eu quero matar. Opa. Agora quero matar. Houve uma mutação na intenção. Houve uma mutação no dolo. Neste caso, havendo mutação do dolo inicial, vai haver o que se chama de progressão criminosa. Então, se ele estava lesionando, mudou a intenção e agora matou, o crime de homicídio vai absorver o crime de lesão corporal por conta da progressão criminosa. imaginemos que o agente está praticando o crime de tortura. O crime de tortura. Ele está causando constrangimento físico e psíquico a uma pessoa com a finalidade de obter, sei lá, uma confissão. Crime de tortura. Perfeitamente tipificado, delineado. Crime de tortura. mas e aí, ele muda a intenção dele, ele está lá torturando, não quero mais torturar, agora eu quero matar. Então, ele vai mudar o dolo. Aí, neste caso, neste caso, ele para de torturar e mata. O homicídio vai absorver a tortura. E aí, vem uma pergunta, esse homicídio será qualificado pela tortura porque a tortura é uma das qualificadoras do crime de homicídio previsto lá no inciso terceiro parágrafo segundo do artigo 121. Então, neste caso, neste exemplo, esse homicídio será qualificado pela tortura? A resposta é não. Não. Porque no homicídio qualificado pela tortura, o agente, desde o começo, quer matar. Mas, para matar, ele usa a tortura como meio. No caso, do exemplo que eu dei, ele mudou a intenção. Então, é caso de progressão criminosa. Estava torturando, mudou a intenção, agora quer matar. Então, agora o homicídio vai absorver a tortura. Isto é, progressão criminosa. E aí, eu vou entrar na pergunta do colega. Vejam, no antefacto impunível, ocorre um crime meio para a prática de um crime fim. Alexandre, você acabou de falar isso quando falou de crime progressivo? Mas, existe uma diferença. Existe uma diferença entre antefacto impunível e crime progressivo. A diferença é a seguinte. Qual é o exemplo que eu quero dar de antefacto impunível? Qual é o exemplo que eu quero dar de antefacto impunível? O exemplo da pergunta do colega. Se eu invado uma residência para furtá-la, eu, eu, pratiquei um crime meio para chegar a um crime fim. Ótimo. até aqui, está igual ao crime progressivo. Qual é a diferença? É que no crime progressivo, eu falei que o meio é necessário. Só se pode praticar aquele crime se necessariamente se passar pelo outro. Então, no crime progressivo, eu mato, para eu matar, eu tenho que praticar lesão corporal, ofensa à integridade física ou à saúde. Crime progressivo. Eu não mato sem praticar lesão corporal. Neste exemplo do furto na residência, é perfeitamente possível que ocorram furtos sem violação do domicílio. Então, neste caso, este crime de violação do domicílio, que está previsto no artigo 150 do Código Penal, este crime de violação do domicílio, ele foi um crime meio para a consecução do crime fim. Mas não era um meio necessário. Existem outras formas. Mas aí, neste caso, ele utilizou como meio para a consecução do crime fim. Ótimo. Então, neste caso, vai haver o princípio da consunção? Vai. Vai haver. Mas, mas, não por incidência do instituto crime progressivo, e sim por incidência do instituto do antefacto impunível. Certo? E, por fim, a última espécie do gênero consunção é o pós-factum impunível. Gente, a contrário do senso, se o antefactum é um crime que ocorre antes como meio para o crime fim, pela própria expressão pós-factum, o pós-factum é algo que ocorre depois do cometimento do crime. E aí, é o que se chama de exaurimento do delito. Então, vejam, se eu, se eu, furto um carro, um 55 do Código Penal, deterioro ou destruo o carro, artigo 163 do Código Penal, o agente vai responder pelos dois crimes em concurso material, artigo 69 do Código Penal, não, pela incidência do instituto denominado pós-factum impunível. Porque o crime de dano, ele foi tão somente um exaurimento do crime de furto que ele praticou. Que ele praticou. Certo? Então, a isso se dá o nome de pós-factum impunível. Certo? Então, vejam, gente, explicamos agora nesse momento as quatro espécies do gênero consunção. Certo? E com isso, a gente encerra o assunto conflito aparente de normas penais. Certo? Antes de me despedir, eu quero só recapitular tudo o que foi visto, de forma muito breve, claro, tudo o que foi visto nessa semana. Na aula um, lembre-se que o título do minicurso proposto por mim é Lei Penal e sua Aplicação. E eu disse, não se pode nem pronunciar a expressão do Direito Penal sem falar do princípio da legalidade. E foi o que eu fiz. Na aula um, eu falei do princípio da legalidade e seus desdobramentos. Falei que a lei penal pode ser uma lei penal completa ou incompleta. Eu falei das normas penais em branco, dos tipos penais abertos. Falei do que significa legalidade formal e legalidade material. Que a legalidade formal, ela tem a vigência, mas não necessariamente tem a validade. E se tiver a validade, aí sim, nós temos a legalidade material. Tudo isso foi explicado na primeira aula. Na segunda aula, nós falamos do conflito que pode existir de leis penais no tempo. E aí nós falamos de abolicio crimes, novácio legis impégios, novácio legis imélios, falamos de princípio da continuidade normativa típica, certo? Falamos de extraatividade da lei penal, falamos das leis excepcionais e leis temporárias. Na aula três, nós adentramos no estudo da lei penal no espaço. E aí nós focamos na aula três, principalmente em territorialidade. Nós falamos de território físico, falamos de território jurídico ou por extensão. Falamos antecipadamente sobre todos os princípios que existem para solucionar eventuais conflitos de leis penais no espaço, certo? Falamos de todos aqueles princípios, nacionalidade ativa, passiva, pavilhão, defesa, justiça universal, certo? Nós falamos de todos eles. E aí, nós focamos em territorialidade, certo? E, na aula quatro, nós adentramos ainda, falando sobre lei penal no espaço, nas situações de extraterritorialidade. Lembrando que, na aula três, eu também falei sobre intraterritorialidade, que é quando um fato praticado no Brasil vai sofrer a incidência de lei penal de outro estado. E aí, eu dei o exemplo dois diplomatas, certo? Voltando ao adentramento da aula quatro, nós começamos falando de extraterritorialidade, que é quando a lei penal brasileira vai sair do Brasil para reger fato praticado em outro território que não o brasileiro, certo? E aí, nós dissemos que a extraterritorialidade pode ser incondicionada e explicamos quais as situações e colacionamos os princípios juntos a elas, certo? Falamos das situações em que a aplicação extraterritorial da lei penal será condicionada e aí nós falamos quais eram as situações, relacionamos os princípios correspondentes a elas e falamos quais seriam as condições. Dissemos que essas condições são cumulativas, não pode faltar uma, tem que ter todas se faltou uma já não é possível fala de aplicação extraterritorial da lei penal de forma condicionada, certo? Falamos também da extraterritorialidade hipercondicionada e terminamos a aula 4 falando da pena cumprida no estrangeiro como se interpreta o artigo 8º do código penal. Chegamos na aula 5 e começamos falando da eficácia da sentença penal estrangeira no Brasil até ou do que dispõe o artigo 9º do código penal. E aí nós falamos da necessidade de homologação que quem homologa é o STJ o STJ faz um exame meramente formal não meritório até ou do que dispõe o artigo 788 do código de processo penal. De acordo com a súmula 420 do STF essa homologação exige a prova do trânsito em julgado desta sentença, certo? E aí nós entramos na parte do prazo como se conta o prazo penal até ou do que dispõe o artigo 10 do nosso código penal, certo? Prosseguindo, falamos das frações não computáveis da pena que estão lá previstas no artigo 11 do código penal, certo? E aí nós explicamos que essas frações não computáveis de pena privativa de liberdade também se aplicam à pena de multa, certo? Que desprezam-se as frações de reais. E por fim, nós adentramos nos conflitos aparentes de normas penais onde falamos do princípio da subsidiariedade em sua forma tácita e expressa, falamos do princípio da especialidade e falamos do princípio da consunção em suas quatro modalidades, crime progressivo, progressão criminosa, antefacto impunível, pós-facto impunível. Lembrando que eu excluí o princípio da alternatividade por entender que este princípio não se aplica a conflito aparente de normas penais e sim para solucionar conflitos dentro de uma só norma penal que são os crimes de ação múltipla ou conteúdo variado. E aí, com essa explicação da aula de hoje, nós encerramos este minicurso. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês da mesma forma que foi para mim e, se Deus quiser, até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e, se você for